A partir de julho, vai começar a valer em Nova Iorque o salário mínimo para os entregadores de aplicativo de comida. A preocupação é com as condições de trabalho dessas pessoas, que foram fundamentais durante o período principalmente de pandemia. Mariana Janjá, como é quem vem conversar com a gente? Oi Elisa, é isso mesmo. Começa a valer em 12 de julho, então, o salário mínimo de 17 dólares e 96 centavos, ou seja, praticamente 18 dólares para os entregadores de delivery aqui na cidade de Nova Iorque. E as empresas podem escolher como é que vão fazer esse pagamento. Ou podem pagar mesmo o salário por hora, ou podem fazer um cálculo ali, levando em conta um preço mínimo para cada minuto que os entregadores passam fazendo cada entrega ali de cada pedido. É uma demanda antiga, Elisa, que começou, na verdade, na época da pandemia mesmo, no auge da pandemia, quando muita gente usou os serviços dos entregadores de delivery e dependeu desses serviços, na verdade. E são pessoas que a gente sabe que muitas vezes tiram dinheiro do próprio bolso para conseguir trabalhar, porque não tem convênio médico, aí muitas vezes se acidentam, acabam gastando uma grana em médico aqui nos Estados Unidos por causa disso. São pessoas que não têm garantias, enfim, às vezes pagam até mesmo o aluguel das bicicletas que usam para trabalhar, não têm nem o próprio equipamento. Então, por isso, essa demanda. E agora a cidade atendeu, então, esse salário mínimo de quase 18 dólares por hora. Mas também há críticas, viu, Elisa? Os críticos argumentam que esse valor ainda não é suficiente para compensar todas as despesas que esses entregadores têm. E algumas empresas estão dizendo que isso acaba diminuindo as oportunidades para entregadores, porque aumenta os custos. E aí as empresas podem ter que repassar esses custos para os restaurantes, que podem querer repassar também para os consumidores. E os consumidores aqui já pagam várias taxas, viu, Elisa? Pedir delivery aqui em Nova Iorque é bastante caro. Tem várias taxas, além das chips, né, que são as gorjetas. Muitos entregadores dependem dessas gorjetas, então realmente é preciso dar, porque senão eles praticamente não fazem dinheiro. De qualquer forma, Nova Iorque se torna a primeira cidade do país a aprovar esse tipo de lei. Então é um avanço, né, e está aí para a discussão sobre o que poderia ser melhor ou não, se vai funcionar ou não, Elisa. Mariana Janjá, como conversando com a gente ao vivo de Nova Iorque, estão aí as reflexões em cima dos trabalhos dos entregadores.